Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moda de rapaziada Mas é sem o RC Bandito galera, é de carro para carro, tá bom? Sai um método aí galera, também acho que ontem, né? Que usava a moto Faggio, que aí tinha que usar o Scuba, o Tank, enfim, é solo, né? Aquele método é solo, enfim, não achei interessante, tá bom galera? Se vocês quiserem que eu trago outro método aí, dá um trabalho do caramba, tá certo? Mas esse aqui é novo, tá bom? E é o seguinte galera, tem ajuda de um amigo, tá bom? Puta irmão, tem ajuda de um amigo galera, então, mas assim, ele é massivo Você vai criar vários carros na sequência, tá bom galera? Tá top, vale muito a pena, beleza? Eu vou explicar para vocês aí com todas as riquezas de detalhe É fácil, só que Fih, não pula o vídeo Tu vem, vem o comecinho aqui, pula lá para o final e faz a pergunta que eu já expliquei no vídeo Para com isso, eu não vou responder porque, pô, é mancada Me pergunta uma parada que eu já expliquei no vídeo, então assiste o vídeo Sem pular, quer fazer a parada com pressa, então nem faz Beleza? Vamos lá O método funciona da seguinte forma Eu vou nascer no bunker, tá? Eu que vou criar os carros, eu que vou criar os carros Vou nascer no bunker, já estou aqui no bunker, estou em uma sessão de convite Beleza? E galera, o seu amigo, ele vai precisar ter a arena Tá bom galera? Ele já está lá na arena, né? O meu amigo está lá na arena É o Scott13, já queria agradecer demais Enfim, o que eu vou fazer para ficar melhor? Vou cortar a minha imagem e vou colocar a imagem do meu amigo E aí, a gente vai, eu vou explicar tudo para vocês aí O que o amigo vai fazer Beleza? Então vamos lá, vou mandar a imagem do amigo E agora vamos trocando a ideia aí, vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá galera, essa é a imagem do meu amigo, tá bom galera? O que que acontece? Ele está em uma sessão de convite, tá? Não precisa ser em sessão pública com o amigo, precisa estar Tá bom? Vamos lá galera, ele vai apertar start, vai em GTA Online Vai vir em opções, em organização de partida Ele tem que deixar aberta, tá bom? Tem que deixar aberta Porque senão não vai aparecer ali Naquela salinha dentro da mesa Lá onde tem a sala de espera Lá de assistindo lá o evento Tá bom? A restauração dele tem que estar no bunker Ele nasceu no bunker e veio para a arena Tá bom galera? Isso é interessante Tá? Interessante não, é essencial Então galera, o amigo vai Clicar para entrar aqui, ó Para assistir, tá? Por isso que deixa a organização de partida aberta Porque se você deixar ela fechada Você já vai nascer no lobby Ou às vezes acontece de você não nascer no lobby Mas quando está aberta Você vai aparecer na salinha Vai ter uma roleta lá Vai ter o evento rolando e tal Então você precisa nascer na salinha Ai mano, eu entrei aqui e não apareci na salinha Então sai e faz de novo Tá bom? Não adianta se desesperar Ficar falando nos comentários Vai e faz de novo Tá certo? Então vamos lá Então meu amigo vai fazer isso Ele apareceu ali Aí o que vai acontecer galera? Eu lá na minha sessão Assim que ele aparecer aqui Eu vou estar mandando um convite para ele Tá bom galera? Então agora nesse momento ele apareceu E eu vou mandar um convite para ele Então vou voltar lá para a minha imagem Pessoal, então agora o meu amigo está lá Ele apareceu lá na mesinha Beleza? Eu vou mandar um convite para ele Tá bom galera? Eu vou mandar um convite para ele Pessoal, como o meu amigo Está gravando pelo Xbox Ele não tem uma placa de captura Como aparece aqui o menu do Xbox Tá bom? Não vai aparecer o convite chegando lá para ele Vocês não vão ver aí na tela dele Mas enfim Ele está recebendo o convite Ele está aceitando o convite Deu certo aí Scott? Então vamos lá galera Estou colocando a tela aqui maior novamente A do amigo Então ele vai ficar nas nuvens E ele está indo para a sessão O que vai acontecer aqui pessoal? Ele vai aparecer na minha sessão Vai aparecer a imagem do limbo Ele vai ficar sob o mapa No meio de Los Santos No limbo E se tudo der certo Ele vai cair no limbo De paraquedas E vai aparecer na rua Mas o que pode acontecer aqui galera? Ele pode ficar em uma tela preta infinita Isso acontece muito Aí você fala Ah mano tem que fechar lá A organização de partida Depois que aparece lá na salinha Para mano Já fiz isso aí Sempre da tela preta Então é imprevisível A tela preta não aparecer Tá bom galera? Não é dessa forma fechando o lobby Beleza? Enfim Deu certo Ele vai aparecer aqui E agora a gente vai voltar com a minha imagem Tá? Para a gente poder continuar o processo aí Tá bom galera? Vamos lá Beleza pessoal Então como vocês podem ver aí Meu amigo já chegou na sessão Caiu no limbo E tá lá na rua Agora Eu nasci aqui no bunker Beleza? Vou lá para a minha Arena War Tá? Vou sem teleporte Vou de opressora De carro De helicóptero Tá? Vou da forma que Que der aí Menos Pelo teleporte Beleza pessoal? Beleza pessoal? Então chegando aqui Na Arena War A gente vai convidar o nosso amigo Beleza? Vamos convidar o nosso amigo aí Que já tá bugadão Na verdade ele tá semi-bugado Ele vai bugar agora Assim que ele chegar aqui galera A gente vai clicar aqui Para sair Tá bom? Para sair aqui Com todos da Arena War E aí já era O bichão vai ficar bugado Que vai andar Com todos os nossos veículos aqui Tá bom galera? Pessoal Nesse momento que o amigo Vem para a sessão Que aparece o limbo Pode acontecer Uma parada De ficar numa tela preta Infinita Tá bom? Se isso acontecer galera É Não tem essa de Ah Tem que fechar o lobby lá Mano Não tem Eu já testei Com o lobby fechado Lobby aberto Pega a tela preta E eu não sei desvendar isso Não tem como Tá bom galera? Não sei Não adianta Tá bom? Enfim Se deu certo Ele vai cair no limbo E vai aparecer na sessão Tá bom? Então pode ver O meu amigo tá ali ó Tá mostrando aí Ele no mapa E agora galera A gente vai sair aqui ó Com todos E aí O amigo ele não vai sair Ele vai ficar lá dentro Da Arena War Porém agora a gente vai aparecer Aqui do lado de fora Vai voltar Tá bom? E o amigo Vai estar dentro da arena Mas não vai aparecer mais No mapa Tá bom galera? Esse é o bug aí Que acontece pro amigo Poder movimentar Os carros Dentro da Arena War Tá bom? Deixa eu ver O Scott Tá me ouvindo aí parceiro? Tá me ouvindo né? Beleza Então é o seguinte Galera agora a gente vai fazer o seguinte Agora a gente entra no carro Que a gente quer mandar o mod Tá bom? A gente precisa ter a oficina aqui A gente tá Precisa ter a oficina né? A opção do mecânico E a gente tá aqui na oficina Da Arena War Tá bom? Então eu tenho o carro Cru Tá? Que eu vou mandar o mod Os outros mods Tá por ali E depois é É só mandar o mod Nesse aqui Mas enfim Vamos lá Entrou no carro Que a gente quer Passar a tunagem O amigo entra Sem pressa Ele entra Senta aí tranquilo A gente desce do carro Tá bom? E ele vai pegar a direção do carro Cês vai ver galera Que ele vai conseguir movimentar o carro Dá uma movimentadinha aí Dudu Aí ó Beleza Aqui galera O amigo não pode ficar movimentando muito o carro não Se não é expulso e o carro volta pra vaga Beleza pessoal? Agora eu vou pegar o carro que eu quero mandar o mod Tá? Vou mandar essa cor topzera aqui Vou dar seta pra direita Nesse momento O meu amigo pega uma tela preta infinita Tá bom galera? Ele pega uma tela preta infinita O que que pode acontecer aqui? Ele não desbugar mais Aí você retorna esse veículo Tá bom? Retorna ele pra vaga dele Ou você fica aqui ó Na opção de sair do veículo E espera o seu amigo falar Sai da tela preta Ele saiu? Beleza Agora você desce do carro Ah irmão Quando meu amigo não saiu da tela preta Entra nesse carro Volta com ele pra vaga dele na oficina E traz ele pra né Volta pra vaga dele lá na garagem Depois traz ele pra oficina Beleza? Agora com muito carinho galera Você tira o seu amigo de dentro do carro Mas é com aquele carinho Pedindo licença assim ó Segura o botão de entrar no carro E tira ele com carinho assim ó Beleza? Tá bom? É dessa forma que o amigo sai do carro galera Não tem jeito Tá bom? Então é o seguinte Caramba Scott Topzera esse traje hein moleque Capacete monstro hein Parece que não é Tevaldo Enfim vamos lá Segura o botão start Quem tiver no PS4 é o options Solta um segundinho depois Seta pra esquerda Beleza? Então vamos lá Soltei Seta pra esquerda Não deu certo Tá bom? Vamos entrar de novo Galera se você fizer isso aqui Voltar lá pra vaga lá Não se desespere Tira um carro de cima do outro Pelo gerenciamento de carros Tá? E faz de novo Beleza? Segurando start Solto e seta pra esquerda Ainda não Tá bom? Não tem problema Vamos de novo Tô segurando start Solto e seta pra esquerda Tá bom galera? Agora deu certo Tá? GTA Online Serviços Jogar serviços Criar Opa Criado pela Rockstar Missões Um serviço Um serviço titânico Tá bom? Nesse momento Pô Você voltou aqui E tal Saiu do lobby Voltou pra dentro da arena Não pegou a tonagem Não se desespere Tá bom galera? Faça de novo Às vezes acontece Tá bom? Não tem problema Tá? Ó Ó Meu amigo já avisou Que o carro nem pegou a tonagem Ó Já apareceu lá Já deu errado Então Acontece Nem vou cortar Vou deixar assim pra vocês ver Que tem isso Acontece Tá? Porque aí você se desespera Vai lá nos comentários Mas não adianta Tem que fazer de novo Então vamos fazer de novo Tá bom? Vamos fazer de novo Meu amigo entra aí de novo No passageiro Tá bom? A gente vai e desce do carro No momento que ele entrar Beleza Agora a gente volta ali E entra no carro Que a gente quer mandar A tonagem Tá bom? Vou dar a setinha pra direita aqui Pode ser Galera Então assim É Não precisa fazer a modificação Tá? Eu já fiz sem modificação Mas pra garantir Vamos fazer uma modificação então Porque no momento que você Acessa a mecânica do carro Não precisa fazer tonagem Mas enfim Vamos fazer uma modificação aí Tá bom? Fiz uma modificação aqui Meu amigo já desbugou Já tá chegando aí Aquele carinho monstro Que você gosta do seu amigo Você tira ele com carinho De dentro do carro Tá bom? Segura aí pra entrar no carro E tira ele com esse carinho aí Beleza? Vamos lá Segurou a seta pra Seta não Segurou start Solta start Seta pra esquerda Tá bom? Ó Deu certo aqui Beleza Tá bom? Agora a gente pode fazer o que também galera? A gente pode ir pelo serviço Tá bom? Eu tenho o serviço do Gerald aqui ó Posso ir pelo serviço Tá bom? Eu tinha né? É Eu tinha Não tá aqui não Galera Então vou pelo titânico mesmo Tá? Agora vou criar a dor daqui Criado pela Rockstar Missões Titânico Tá bom? Entra no serviço titânico Porque o personagem fica correndo ali Então tem que entrar no serviço titânico Pra ele Pra você poder se locomover com ele de volta Tá bom galera? Então apareceu no lobby aqui Já dá É Aperta o B Ou bolinha se tiver no PS4 E sai da Do lobby aqui da missão Tá bom? Se tudo deu certo Os carros vai tá fazendo neném ali Tá bom galera? E aí é só você Ah lá E dessa vez estão de mal Não tá fazendo neném não Ficaram de mal ó Jesus hein? Então vamos fazer o seguinte Deitou aqui Não tem problema não Tá bom galera? Vem aqui ó E volta É Um pro lugar do outro Tá? Volta Ó rapaz Esse não Carcarar aqui ó Jesus Aqui ó Perdeu o mod Perdeu o mod em Se capotar Fudeu hein? Fudeu hein? Então vamos lá Fudeu hein? Já vira aí né galera? É bom que acontece isso Vai ficar tudo aí O vídeo vai ficar grande Mas não importa não Tá? Capotou Não vai dar pra entrar no carro Vai ter que Vai perder o mod Tá bom? Desce do carro aí de novo Beleza? O amigo pega a direção A gente entra no novo veículo aí Que vai pegar o mod Que vai passar o mod né? Da seta pra direita Vamos fazer de novo É galera Esse glitch é tenso fi Esse glitch aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Hã Complicado Tá bom? Então vamos fazer uma modificaçãozinha aqui Deixa eu ver Vamos fazer em luzes né? Luzes de novo Sai do veículo Tá bom? O amigo já desbugou Beleza Vamos tirar ele com aquele respeito mesmo Meu melhor amigo Sai daí miserável Aê Beleza Top Tá bom? Então Segura Start Solta E seta pra esquerda Tá bom galera? Já deu certo de novo Tá bom? Serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vamos entrar no serviço titânico Tá bom? E aí galera É só voltar aqui pra dentro da Da oficina Da oficina aqui ó Agora sim ó Não capotou nem nada Hallelujah É galera É bom Gosto de mostrar com os erros assim pessoal Meu amigo não vê esse carro aqui não Tá bom galera? Ele não tá vendo nenhum Só eu tô vendo Assim que eu entro no carro Agora ele vê Agora a gente vai dar uma setinha aqui Pra direita vai salvar o carro Tranquilo Naquele pique Tá bom galera? Então assim É do satanás? É o glitch é zika Mas dá pra fazer Tá bom pessoal? Então o importante é vocês fazerem aí Beleza? Zika do caramba Tá bom? É... Vou pôr essa mais baratinha aqui Pronto Fiz a modificação Tá bom? Saí da oficina Beleza? Pronto Já fiz Agora o interessante desse glitch aqui galera É... Ele é massivaço Tá bom? Massivão Você vai fazer Aqui ó Vai ficar aqui Se o seu amigo puder ajudar Vocês faz 5 carros Ele faz 5 Né? E assim vocês vai vendo aí Resolve aí Tá bom? Vamos voltar os carros Tá bom galera? Vamos voltar de posição aí Aí voltou tudo pro lugar Tá bom Agora é o seguinte Beleza pessoal? Então é o seguinte galera Eu tive que dar uma parada aqui galera Porque é o seguinte Eu tentei fazer Do Rotring Sabre Pra outros carros E eu não consegui Tá bom galera? Não sei se o bug tá bugado né? Se tá bugado de bugado De verdade mesmo Né? Não sei que parada que foi Então peço pra vocês aí Tentem fazer O glitch de passar a estampa Do Rotring Sabre Pra outros veículos Galera eu fiz aqui Tentei 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 Ele não pegou a tunagem De jeito nenhum Tá bom galera? Então eu saí daqui ó Eu saí de dentro da arena Meu amigo ficou aqui Não desbugou Tá bom? Ele continuou bugado Eu fui Peguei o Ardente né? Que é um veículo armado Que é um veículo armado com estampa Né? E vou passar pra um outro veículo armado A estampa Tá bom galera? Porque do Rotring Sabre Pra outro veículo lá Pro Patriote Né? Ou Manasser Não foi Tá bom galera? Enfim Vamos lá Vamos tentar aqui agora Então eu Esse é um veículo armado Então veículo armado Pra veículo armado A estampa passa Tá bom galera? Vamos fazer o seguinte agora Vamos tentar aqui Já vou sair aqui do veículo Meu amigo pega a direção Vamos tentar passar A estampa De um outro carro Armado dólar Para um outro carro armado Tá bom galera? Vamos aqui Já vamos entrar aqui na Na oficina Galera O esqueminha aqui O amigo fica numa tela preta Tá? Então o que vocês fazem aqui? Vocês veem Fica aqui em cima de sair E espera o amigo falar Oh desbuguei Sai da tela preta Aí vocês clicam Pra sair do veículo Tá bom? Olha lá Meu amigo já avisou Belezinha Tá bom? Não fiz nenhuma modificação ali Não precisa Tá? Vamos tirar o amigo aí Daquele pique né? De dentro do carro Tá? Vou segurar Start Solta E seta pra esquerda Tá bom? Não foi Um pouquinho mais devagar Agora vou um pouquinho mais rápido De leve hein? Agora sim Tá bom galera? E aí ó Se o personagem sair correndo É porque deu certo Tá galera? Saiu correndo Tá bom? E aí a gente vai vir aqui Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vamos entrar no serviço titânico Tá bom galera? Se o personagem galera Ele não ficar correndo Não dá certo não Tá? O do Rotring Sabre Pros outros carros Acontecia tudo isso aqui Só que o personagem Ficava paradão Tipo tranquilo Ficou lá E não Não queria sair do lugar não Então é o seguinte pessoal Não sei Se eu O bug aqui Se eu tô bugado Porque eu tô a horas Já bugado aqui Gravando o bagulho Muito louco Tentando trazer A melhor informação Pra vocês Mas enfim Eu não consegui Tente aí Do Rotring Sabre Pra outros veículos Tá bom? Então ó O Nightshare pegou Dólarinha Topzera Tá bom? Agora a gente vai Dar uma setinha Pra direita Tá? Vamos fazer qualquer Modificação No veículo E pronto Tá bom galera? Tá aí ó De um estampa dólar Pra outra Outro Outro carro né Pegando o dólar Aí também Então aquele ardente É um veículo armado Tá? Então ele vai pegar Estampa dólar Ele passa a estampa dólar Pra qualquer outro Veículo armado Tá bom galera? Na verdade eu tenho Uma listinha aí Eu não vou postar Essa lista agora Já postei em vários Vídeos aí Quem tem Volta lá Tem vídeo aí Que eu postei É só tirar uma print Da tela Tá bom galera? Então eu fiz a modificação Aí Né? Caramba Nem voltei o veículo Pro lugar Deixa eu voltar aqui galera É só vocês voltar Pro lugar aqui Tá bom? Deixa eu nem lembro Se eu fiz a modificação Mas eu vou fazer de novo Só pra garantir Saí da oficina E vai ficar as duas vagas Lá um veículo Dentro do outro Na mesma vaga Tá bom? Aí é só você vir No gerenciamento De veículos aqui Volta o veículo Pro lugar Né? Troca aqui Cadê? É... Deixa eu voltar aqui Certinho aqui Ó meu Deus Pera aí Cadê o Narkshire? Pera aí Aqui ó Aí Tá bom Pronto Foi pros lugares deles aí Cada um tá no seu lugar Tá bom galera? Então o vídeo é esse galera Ficou um pouquinho grande Tudo mas enfim É melhor explicar direito Do que vocês ficarem cheios de dúvida Tá? Então queria agradecer demais Ao Scott3 aí Tá precisando sair Eu tô alugando o bichão Ó Faz mó tempão Obrigado Scott3 Valeu mesmo Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau